100% Portugal, é assim que se apresenta a Taberna Carolina. Pratos tradicionais num espaço todo ele pensado ao detalhe para que se sinta este amor pelo nosso país. Tudo começou com a ideia clássica de estar num sítio certo à hora certa. Um dos sócios teve de ir aos armazéns que servia de apoio ao restaurante da frente e a partir daí a história tomou o seu rumo. Quando vim aqui atrás descobri isto que era um armazém dividido já há alguns anos por alguns dos restaurantes aqui nas Redondezas, 60 metros quadrados e pá, sentem-me aqui a sonhar com a Taberna Carolina. A Taberna Carolina tem uma decoração única e personalizada com peças feitas à mão. Uma história de um país contada pelo que se vê e pelo que se come por aqui também. Tudo que podemos encontrar efetivamente aqui na Taberna Carolina são os pratos das nossas avós. São produtos 100% portugueses, desde a matéria-prima a toda a sua confeção, os próprios pratos e copos onde são servidos, foi tudo feito por artesãos portugueses. Aquilo que podemos aqui encontrar é isso, é essa atmosfera dos tempos de antigamente, mas com um toque inovador que nos proporciona toda a tecnologia e toda esta paixão que temos hoje em dia pela cozinha, pela comida, pelo bem-servir. A Carta da Taberna Carolina assenta-a em petiscos e cocktails com produtos 100% portugueses, do caldo verde ao pastel de nata, do vinho do Porto à madeira. Há muito para saborear por aqui.